E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa! Galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje o negócio é o seguinte Vocês lembram que esses dias atrás eu fiz um vídeo aqui no canal reagindo às abordagens policiais em cima dos motociclistas que tem aí no YouTube? E muita gente gostou desse vídeo, achou muito legal e comentou pra mim trazer mais E nesse vídeo eu até falei que poderia trazer mais se a galera deixasse o like e comentasse muito E o que aconteceu? Vocês gostaram muito, deixaram muito like no vídeo, comentaram bastante Eu tava lendo todos os comentários E nesse vídeo eu falei que poderia fazer aqui um vídeo reagindo às perseguições policiais Porque no outro vídeo eu acabei mostrando a versão do motociclista E dessa vez eu quero mostrar pra vocês a versão do policial Eu quero mostrar pra vocês algumas perseguições alucinantes que a polícia fez atrás de alguns fugitivos por aí E essas perseguições, é claro, são todas de moto E galera, meu amigo, separou alguns vídeos aqui pra me assistir Eu ainda não vi nenhum vídeo que ele selecionou na playlist E hoje eu vou estar assistindo esses vídeos junto com vocês Então se você já gostou da ideia, já vamos deixar o like aqui no vídeo, que é muito importante E comenta aqui abaixo o que você acha desse tipo de vídeo Comenta algum tipo de vídeo que você gostaria de ver eu reagindo Que eu posso estar trazendo aqui no canal e vocês podem se divertir muito com isso Bom, vamos sentar ali no computador agora Antes eu só queria dar um aviso bem rápido Pra você aí que não tem essa blusa aqui ou a camiseta do canal Vai no meu site, que tá aqui no primeiro link da descrição Garante a sua blusa ou a camiseta 021 que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil E tá chegando super rápido, hein? Beleza? Bom, agora vamos ver aqui essas perseguições alucinantes que aconteceram por aí Bom, vamos assistir aqui o primeiro vídeo de perseguição Vamos ver se o meu amigo tá afiado igual ele tava quando ele montou aquele vídeo das abordagens Vamos lá, vamos pra primeira perseguição aqui E já deixa o like, hein? Tá costurando ali, já tá atrás de alguém pelo jeito Ó o corredorzão Ai, ai, ai Sireninha tá fumegando Joe GTA São Paulo Eita, pico, o cara caiu, mano O cara caiu Pera aí, deixa eu dar uma pausada aqui, ó O cara tá sacando de uma arma, doido Opa Levantou a mão e não quis nem saber Não quis nem saber Não quis encarar os policiais, não Agora eu não sei se ele tava armado mesmo O titanzeiro tá no chão ali Bom, o primeiro vídeo foi bem tranquilo Pelo jeito o ladrão ali se deu mal Porque o cara parece que ia tirar uma arma da cintura Não sei se chegou a tirar, não deu pra ver no vídeo Mas, de qualquer jeito Se o cara era ladrão Tem que se dar mal mesmo Tem que se ferrar, entendeu? Bom, vamos fazer o seguinte Vamos agora pro segundo vídeo aqui Da nossa playlist de perseguições Super foda 2018 Vamos lá Motocicleta suspeita avistado O cara viu uma motoca no grau Acelerou ali Já parou num sinaleiro Meteu macha Tá de meota Ih, rapaz, de meota Você não vai escapar não, hein? Não vai escapar da meota não O cara já foi que foi Encosta, encosta Eita, pega O cara já colocou a mão na cabeça Antes do negócio parar Olha os caras Vixe Caramba O cara chegou chegando na rapaziada ali, mano Mas, daí não sabe Os caras eram suspeitos Bom, os caras ficam tão em choque Chegou a colocar a mão na cabeça Antes de descer da moto Já o cara dirigindo Foi sem as mãos, assim, ó Tá ligado? Mas, bom Vamos aqui, ó Pro terceiro vídeo aqui De perseguição Aqui da nossa playlist O policial já tá ali, ó Acelerando pesadamente Rampando, quebra-mola Eita, que eu vi um maluco fazendo a curva ali Igual o Valentino Rossi, hein? Onde que é isso? São Paulo, né, velho? Mas, onde será que é? Será que eu já fui nesse lugar aí uma vez? Caramba O cara tá metendo macho na faixa de ônibus Maluco Mano, já pensou se um busão entra Um carro entra na faixa do ônibus? Cortou no meio dos caminhões ali Do carro Ih, doidão Você vai tomar um corpo, hein? O cara é bolete, tio O cara é bolé, mano O policial é bolé, velho Olha lá Já começou a se preparar E os caras não sabem Se ele vai fazer alguma coisa, né? Tá aquele pau Tão acelerando Bateu o curvão ali a milhares E os caras tão em dois na moto Você tem que ver esse detalhe Os policial ali é o Batman Passou ali a faixa de pedestre ali Que moto será que os caras tão correndo? Agora eu tô curioso Quero saber qual moto que os caras tão correndo polícia Salve aí, canal Avocan Macha Macha Rapaz, os caras andem, velho Maluco Acelera Acelera Acelera, Marco Velho Pega o cara Ah, pô O cara tá só se distanciando, velho É que os policial também tá em dois na moto, né, mano? Aí a moto fica muito mais pesada Parece que é uma AXT a moto dos policial É AXT, eu acho Nossa, já perdi o cara de vista aqui, mano Mas dá pra ver ele ainda, mais ou menos É que na GoPro A GoPro acaba deixando um pouco longe a visão, sabe? Bateu a curvinha ali E macha Cadê o cara da moto? Nessas horas deve dar um branco, né, mano? Teve até um corte ali O cara da moto enrolou tanto Que esse cara cortou o vídeo E estão sentando a madeira Tá acelerando Acelera, filho Cadê os caras, mano? Mano, como que eles acham o cara, né, velho? Como que eles acham o cara, mano? O cara subiu de vista, mano Isso vai no instinto, tá ligado? Oxê Um policial paisano ajuda a deter os indivíduos Que moto que os caras tá? Agora eu quero ver Mano, parece ser uma phaser, tá ligado? Só que tio Os caras estavam dando fuga De phaser, mano Na merota E bom, ainda bem que apareceu um policial paisano Pra parar os caras Porque, mano, senão os caras iam estar dando fuga Até agora há pouco aqui que eu tava começando a gravar esse vídeo Agora, vamos fazer o seguinte Vamos pro quarto vídeo aqui Da nossa playlist de perseguições 2018 Vamos ver aqui O que nossos amigos aqui selecionaram pra gente assistir Vamos lá Vídeozinho aí do Rokam 22M Um sal de novo aí, Rokam 22M Tamo junto E já tá rolando a fuga Tão acompanhando a moto Que não obedeceram a ordem de parada Então a polícia já tá atrás, ó Esse geoflex tá ligado Os caras tão em dois na motoca, mano Tão em dois na motoca Vai vendo Ó a câmera do policial É boa, hein, velho Aí sim O negócio tá aí 4K, tio Ih, os caras Eita, pega Rampou a calçada Oi, aquele Volta 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 Ó a calçada que o cara rampou Ó a calçada que o cara rampou Olha a calçada que o cara rampou, tio Eita, preu, ó O tá rolando a calçada Ih, fuga que segue Vamos ver Caiu na rua de novo O maluquinho da garupa ali Tá assim, ó Não passa nada Tá ligado Rampou o quebra-mola Aí não vai ter muita Não vai ter muita chance não, hein Um ato dos caras Parece que não tá andando muito não Eita, aquele pau Rampou o quebra-mola Meu Deus do céu, mano Já passou logo É um Fox ali Com o Xenon, chave Ai, ai, ai E agora Começou a tocar uma musiquinha Vai acontecer alguma coisa Se tocou a musiquinha Vai acontecer alguma coisa Ah, não acredito Meu Deus do céu Os caras caem igual Um bosta no chão Vamos assistir isso aqui Ó o tombo Ó o tombo Olha em câmera lenta Olha em câmera lenta Ó Bateu no meio fio Tá ligado O da garupa Bateu uma perna A moto já puxou ele pra trás O cara virou Capoeira de gaúcho ali No meio do tombo de moto O cara é louco E o outro Que tá na boleta Tá tentando segurar a moto ainda Ele ainda tem esperança Que vai voltar Pra rua Tá ligado? Mano O problema quando a gente Cai de moto É isso E a gente acha que pode segurar a moto Mas não tem como Depois que caiu Não existe É verdade Vamos pro quinto vídeo aqui Da nossa playlist de perseguições 2018 Essa eu quero ver Eu tô ansioso pra ver aqui Mais uma perseguição aqui Junto com vocês O policial tá rodando ali O bairro Ah Tá um canal Baep Rocan Quando de repente Ô louco Colocaram Tem uma mina laser ali Do cara Pega ladrão Pega ladrão Cara Os caras Tá em 3 meota Fio Meu ruim Você tá de titã Brota 3 meota Da polícia de tradecer Você vai tentar fugir Você é louco Rapaz Ah É uma fanzinha Maluta de fanzinha Meu Deus do céu O bicho tá pegando Cara Ih Os caras tá com 3 câmeras ali Que o negócio tá louco Aí 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 Malquinha Tá sem capacete Com a blusona Balançando Ó o vento Ele tá achando que é o Batman Tá ligado? Vamos ver Descendo na madeira Ali há milhares Ai Ai Onde que foi que você entrou amigo? Ah 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 Eita Pega Policial Policial chegou com o pneu dele Ah Eita Pega Vai lá mano Nossa senhora Já chegou chegando Vamos ver de novo aqui a parte que ele bate ali O policial chega ali Nessa parte Foi louco hein mano Como se eu quero ver Acelerando Olha lá PicBatman mesmo né Com a coisa balançando A blusa balançando Tudo ventando Aquele negócio louco E Tá acelerando Fuga do cara não demorou dois minutos O minuto dele de fugitivo Demorou dois minutos Olha lá E entrou no negócio sem saída Vixe Coitado da meota O cara O policial derrubou a meota ali no chão Por quê? Porque o cara vai fugir O cara tenta fugir Ladrão é foda Não sei se o cara é ladrão Mas se o cara tava fugindo da polícia O cara ia dar uma fuga louca dessa Alguma coisa tinha né É verdade E bom Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi uma fuga ali muito louca Se vocês gostarem Em breve eu posso trazer mais vídeos assim Vai depender do comentário de vocês aí Que eu vou estar de olho E bom Eu vou indo nessa Não esquece de se inscrever aí no canal Que é muito importante você estar inscrito Lembrando que todo dia tá saindo vídeo novo aqui 11 horas da manhã E 5 horas da tarde Então já ativa o sininho aí de notificações Pra você ficar ligadão em tudo Que tiver acontecendo aqui Bom Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E fui E é nóis E é nóis E é nóis